E aí depois de todo mundo pra cá É, semifinal Semifinal tudo aí, tudo aí Semifinal pra frente vai ser tudo nesse campo Puta que pariu Volta Três é um mangueiro Rapaz, tá na mão da gente Vai pro jogo, pô Vai pra ele Vai pra ele Vai pra ele Sai de cima do goleiro, Thiago Vai não, vai, tá na boca Aparece também, Cavalinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Sai, Rafael, sai Pra frente, pra frente Caraca É, Gustavo, tá pra aí Vai pro pé só pelo amor de Deus Tem falta na âmbita assim não É, é, é Padrão Bora Bora, negada Ó galera, ó Cavalinho, hein Vamos daqui É, tá na mão da gente 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 Tá aqui, vou encerrar Vou encerrar Pra porra, com viro Cal 개봉ulador Recursivo Tem meta Compartematmatmatmatmatmatmatmatmatmatmatma Retransp open